Música A Comissão de Tributação conheceu hoje os primeiros resultados do trabalho do projeto de implantação da matriz de insumo-produto. A LERJ teve a iniciativa de propor o debate e incentivar o projeto. Vários representantes de diferentes órgãos estiveram presentes, entre eles secretarias estaduais, institutos de pesquisa e estatística, universidades, procuradoria geral e tribunal de contas. O presidente da comissão é o deputado Luiz Paulo, que contou também com a presença do deputado Eleomar Coelho. A matriz de insumo-produto é a apresentação das relações entre os setores da economia, registrando os fluxos de bens e serviços do Estado. O resumo do trabalho inicial foi apresentado por Roberto Olinto, da UFRJ. Ele disse que é fundamental pensar num sistema integrado e padronizado de estatísticas econômicas. Citou o IBGE, IPEA, Instituto Pereira Passos e CEPERJ como alimentadores desse sistema. Outros participantes foram unânimes em afirmar que a matriz precisa ser de vanguarda e de troca de informações com a matriz nacional. E a gente quer que essa matriz com banco de dados se conclua até o final desse ano. Então, esse é o primeiro seminário e vai ter um segundo exatamente quando a matriz estiver pronta, de apresentação da matriz. Isso vai embasar os gestores para que eles trabalhem com rumo, com direção. Porque o que nós temos hoje, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas também no Brasil, é um conjunto de achologia. Todo mundo acha alguma coisa. E uma coisa que a pandemia mostrou é que fora da ciência, a gente não tem saída para a nossa população.